Paz do Senhor, querida igreja, graças a Deus, damos graças a Deus por estarmos aqui na presença de Deus nesta noite, louvando a Deus, escutando a Deus, sentindo a glória e a graça de Deus em nossas vidas. Abra tua Bíblia comigo no Evangelho de João, louvado seja Deus, por gentileza pode ficar em pé, louvado seja Deus, Evangelho de João, capítulo 20, e versículo de número 29, Evangelho de João, capítulo 20 e versículo de número 29, louvado seja Deus, somente um versículo, diz assim, amados irmãos, disse-lhe Jesus, porque me viste Tomé, creste, bem-aventurado, os que não viram e creram. Bem-aventurado, os que não viram e creram. Pode-se assentar, louvado seja Deus. Amados irmãos, querida igreja do Senhor Jesus, quero vos dizer, que muitas vezes é necessário, nós olharmos com os nossos olhos, para depois acreditarmos. Muitas vezes a situação exige que nós olhamos, para depois crer, para depois acreditar. Nos dias que nós vivemos, nos dias de hoje, muitas coisas, antes de nós acreditarmos, temos que ter aquela certeza. Então tem que ser mais concreto para depois acreditar. Jesus disse, amados, que Ele, após a sua morte, iria ressuscitar. Ele ensinou isso constantemente, pregou, exortou e alertou a todos, dizendo que depois que Ele morresse, ao terceiro dia, depois de os três dias, Ele iria ressuscitar. Só que, muitas pessoas, depois que aconteceu todos aqueles fatos, o Senhor Jesus foi morto, foi posto no sepulcro, acabaram esquecendo das palavras do Senhor Jesus. Acabaram, esqueceram-se do que Jesus tinha dito, que Ele iria ressuscitar, que Ele iria, novamente, sair do sepulcro, iria reviver. E como Ele tinha falado, a Bada Igreja, como Ele tinha dito, depois de três dias, Ele ressuscitou. Então Ele apareceu, aquelas mulheres, que foram visitar, foram até o sepulcro, quando chegaram lá, o Senhor Jesus não estava mais lá. E quando ela chegou lá, para ver onde estava Jesus, Jesus não estava mais lá. Aquelas mulheres, as Marias, elas olharam, ouviram aquela voz que disse, de trás delas, a quem procurais? E aquela voz disse mais, Ele não está mais aqui, Ele já ressuscitou. E quando aquelas mulheres olharam para trás, elas viram aquele homem falando com elas, acharam que era o hortelã, o zelador, o que cuidava do sepulcro. E ela disse, disseram o seguinte, aonde puseram o meu Senhor, me diz que eu vou até lá, onde que vocês colocaram o meu Jesus? E aí, na verdade, quem estava ali falando aquelas mulheres, não era o hortelão, não. Na verdade, quem estava falando aquelas mulheres, era o próprio Jesus. O próprio Senhor, louvado seja Deus. Aquelas mulheres, com alegria, saíram dali rapidamente, foram conversar com os discípulos do Senhor, dizendo o seguinte, Olha, Ele já ressuscitou, não está mais lá, Ele já viveu, louvado seja Deus. E quando aquelas mulheres falaram para os discípulos, aí Tomé se manifesta, dizendo o seguinte, Eu não acredito, é impossível. Eu só acredito que Jesus ressuscitou, se o apalpar no seu lado, se o apalpar nos furos das suas mãos. Se eu ver com os meus próprios olhos, aí eu acredito. Eu só acredito, se eu pegar e colocar o dedinho lá do lado dEle. Se eu apalpar e ouvir Ele, senão eu não acredito. Permanente, não é? Amados, E quando, ainda Tomé estava falando, aparece o Senhor Jesus. Aparece ali com eles, aparece ali e diz, pá, seja convosco. Tomé, vem até aqui próximo de mim, coloca a sua mão aqui do meu lado, me apalpa, veja, toca, sinta, e note que sou eu que estou aqui falando contigo. Agora escute igreja, o assunto é muito importante, um fator importantíssimo. Como eu já disse aqui no princípio, é normal, algumas coisas nós olhar, vemos e tocar e apalpar para depois acreditar. Se alguém falar para você, por exemplo, amanhã o salário mínimo vai estar mil e quinhentos reais, você não vai acreditar. Mas como assim, amanhã? Impossível. E vai aumentar mais do que cem por cento? Não é possível, só vou acreditar se eu ver. Isso é normal. Mas naquele caso, era um caso diferente. Jesus falou, e quando Jesus fala, amados, por mais que alguém não queira acreditar, se Jesus fala, acredite, porque Deus fala, Ele cumpre com a sua palavra. E Ele disse que iria ressuscitar. Agora, nós estamos aqui na igreja ouvindo a palavra de Deus, estamos aqui cantando, louvando, adorando, dando glória a Deus. Você levanta as mãos, dando aleluia. Muitas pessoas estão crentes hoje, aceitaram Jesus, deixaram o mundo, deixaram o pecado, deixaram a vaidade, deixaram o velho homem, a velha mulher. E aceitaram o Deus, o Senhor Jesus Cristo, como o único Deus da sua vida. Sabe por quê? Porque Ele crê, porque Ele acredita, porque ela acredita, mesmo sem ver. Você está aqui nessa noite, porque você acredita no Senhor Jesus, mesmo que você não viu. Você tem certeza que vai morar no céu? Você está convicto que você está aqui com uma passagem, e você vai morar no céu, mesmo que você nunca tenha visto o céu. Só quem crê que vai morar no céu, levante a sua mãozinha, e dão glória para Jesus. Se cada cristão, no Brasil e no mundo, dependesse de ver Jesus para ser salvo, ou para aceitar Jesus, ninguém era salvo. Nós aceitamos Jesus, porque nós ouvimos a palavra de Deus, e nós cremos na palavra de Deus. Nós não vimos Jesus sendo o sepulcro, não. Nós não vimos Jesus e tocamos a nossa mão direita, ou a nossa mão esquerda no corpo dEle, não. Mas mesmo assim, nós cremos que Ele não está mais morto, mas Ele está vivo, e está entre nós, e Ele fez uma promessa. Qual promessa? A promessa de vir buscar a igreja. Jesus fez uma promessa de vir buscar você, meu irmão, minha irmã. Jesus fez uma promessa, e morto não faz promessa, não. Aleluia. Só faz promessa a quem é vivo. Jesus está vivo, e está aqui entre nós. Você não está vendo, não? Você não está vendo Jesus aqui no meio da igreja, não? Mas Ele está aqui, somente quem não vê, mas acredita de todo o seu coração. Levante a sua mão, e dão glória a Deus para Jesus, que Ele está aqui conosco. Glória a Deus. E aquele que aceita Jesus. Aquele que aceita o Senhor, Ele fez promessa, dizendo que vai morar no céu. Mas você nunca viu o céu. Você nunca viu o anjo lá no céu. Você não conhece o céu. Você tem até um certo tamanho do céu, pelas medidas da palavra de Deus. Pelos côvados. Mas você nunca viu. Mas você crê. Você acredita. Que se você obedecer a palavra de Deus. Se você obedecer a Jesus. Se você obedecer aos mandamentos do Senhor. Quando o teu corpo tombar aqui na terra. Você vai subir. Você vai subir. Você vai morar com Jesus. Igreja. Alguém incrédulo. Alguém tomé. Acredite ou não. Jesus está vivo. Alguém tomé. Aqui nos dias de hoje. Tanto aqui ou tanto lá fora. Acredite ou não. Jesus está no meio da igreja. Alguém tomé. Aqui fora ou lá fora. Aqui dentro ou lá fora. Ou em qualquer lugar. Acredite ou não. Esta igreja. Um dia. Vai subir. Vai ser arrebatada. Vai morar com Jesus. Um dia. O cristão. A cristã. Vai deixar essa terra. Um dia. O crente chorão. Vai deixar essa terra. Um dia. Aquela irmã que estava sempre na igreja. Com frio. Com calor. Doente. Com febre. Talvez não tão boa financeiramente. Não tão boa de saúde. Mas estava na igreja. Acredite ou não. Aquela senhora. Aquele senhor. Quando o corpo dele tombar. Ele vai morar no céu. Juntamente com Jesus. Juntamente com o senhor. Vivo Jesus. Não desanime. Meu irmão. Minha irmã. Acredite no senhor. Não desanime. Enxugue as tuas lágrimas. Você não vê um livro gigante. Não. Você não vê o teu nome. Escrito em livro. Não. Mas acredite. O teu nome. O teu sobrenome. Está escrito no livro da vida. Você crê nisso? Levante a sua mão. Você tem lutas. Dificuldades. Estamos aqui adorando. Um Jesus vivo. Que o meu olho físico não vê. O meu olho carnal não vê. Mas ele está caminhando. Ele está andando. Aqui no meio da igreja. Ele está visitando corações. Ele conhece as minhas orações. Ele enxuga as minhas lágrimas. Ele fala no meu coração. Ele fala no meu ouvido. Ele me dá força. Ele me anima. Ele me renova. Ele está comigo. Ele caminha comigo. Ele me carrega no colo. Quando eu tenho alguma dificuldade. Ele é o meu Deus. Ele é o teu Deus. Ele é o Senhor Jesus. Deus abençoe meus irmãos. Louvado seja Deus. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus.